Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo e usando esse link para se cadastrar você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading, vamos ao vídeo Galera, hoje vamos falar um pouquinho sobre o grande reset mundial, que é algo que vem sendo arquitetado há décadas ou até mesmo há mais tempo atrás e que visa criar uma espécie de controle mundial totalitário liderado por indivíduos que vão forçar a existência de determinados grupos de interesse com o objetivo de desmantelar os padrões da sociedade através de uma lavagem cerebral com o foco principalmente nos intelectualmente mais frágeis, ou seja, nossos filhos e na juventude E agora pessoal, o economista Nouriel Rubini dos Estados Unidos, que previu a crise financeira de 2008 falou sobre a possibilidade de uma nova crise financeira e econômica global e criticou mais uma vez o Bitcoin e as demais criptomoedas Ai, ai, todo dia agora é o fim do Bitcoin Parece que a gente está num looping temporal que nos leva de volta para 2017 Pelo menos se a gente dependesse do Estado, dos bancos e de analistas intimamente ligados ao mercado financeiro tradicional Mas continuando aqui O economista Nouriel falou, de acordo com a Sputnik, em uma entrevista com a Forbes sobre a possibilidade de uma nova crise financeira e uma crise, meus amigos É a oportunidade perfeita para forçar o grande reset O especialista afirmou que no mundo existem sérias vulnerabilidades que estão se acumulando e podem levar a uma crise catastrófica Um The Walking Dead das finanças Ele citou a inflação nos Estados Unidos, impulsionada pela crise das dívidas dos norte-americanos E citou que a única solução disso tudo é uma espécie de cooperação mundial Nossa, vocês também estão sentindo esse cheirinho de nova ordem mundial? Até então, a cooperação entre países não é o problema Isso talvez seja até positivo em alguns aspectos Desde que se mantenha a liberdade de cada cidadão para trabalharem com a moeda que desejarem Não submetam ninguém a regras idiotas e não queiram imputar impostos mundiais Mantenham a democracia e não obriguem ou pressionem nenhuma nação a fazer parte dessa cooperação Doce ilusão de quem acredita que isso vai dar certo E sobre as criptomoedas, Nuriel Rubini declarou que não as considera moedas reais E acrescentou, abre aspas aí Os meios de pagamento devem ser estáveis Por que um vendedor aceitaria como pagamento algo que poderia perder 20% do seu valor no dia seguinte? O economista afirma, segundo a publicação, que 80% das criptomoedas foram criadas por fraudadores Por isso ele diz, o Bitcoin não é um meio de pagamento escalável E nisso, ele está certo O Bitcoin não é mais uma opção de meio de pagamento E vemos isso pois suas transações não são instantâneas E a taxa de transferência é muito cara Mas existem outras alternativas para usar o Bitcoin Como por exemplo quando você utiliza métodos para transacionar dentro de outras redes Como o WBitcoin Ou até mesmo se pode usar outras moedas para pagamento Temos milhares com transação instantânea Perceba que o que não faz sentido é o governo imprimir dinheiro sem nenhum pudor Ou possibilidade de auditoria dos cidadãos E os bancos fabricando moedas através de empréstimos de dinheiro que não tem Esse padrão tende ao fracasso E não os ativos descentralizados que são plenamente auditáveis E o Bitcoin, embora não seja 100% eficaz como moeda de troca Ainda assim será usado como reserva de valor Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E muito obrigada